Veja bem agora, você fala que a gente posta coisa, acabei de receber também, recebemos esse vídeo aqui de um fã, os línguas existem, olha isso! Tá fincado no chão, cumpadre, parou, descansa o pé, tá lá o pézão naquele chevette marrom, todo cagado, segurando o pé, dando uma relação, esse moço deve dirigir com a perna pra cima, porque não deve ter chão o carro, vai ser que ele esteja filmando algum longa-metragem também, talvez ele esteja o que, bem? Filmando algum longa-metragem, o que você toma de manhã, me conta, eu preciso dar uma leite, suco de laranja, não, pê lá, é suco de laranja, ele tá pior, não, Jesus! Filmando um longa-metragem num chevette bege! E olha, quem manda vídeo não é fã, é internauta! O meu fã mandou pra mim! É internauta! É no meu e-mail, não é no seu! Mas que louca! Se de neia, entra que eu vou dar três tapas nela, pera que eu já vou! Olá, como vai você? Tudo bem? Bom, hoje a gente tá falando de como tá o tempo no Brasil. O tempo no Brasil tá um tempo assim, muito... Como que a gente fala assim? Muito, muito... Sabe quanto tempo? Tá, assim, um tempo? Então, nessa região, principalmente aqui, dessa região aqui da... do Mato Grosso, na capital, Salvador... Campo Grande. Então, nessa região aqui da Bahia, Salvador... Então, aqui o que que acontece? Tá muito quente. O pessoal sai na rua com uma camisetinha branca, sua, sua, sua. Por quê? Porque tá quente. E aí, quando tá quente, o que que acontece? Nada. Fica quente, né? Já em outras regiões, é muito diferente. Quando tá frio, fica frio, e quando tá quente... Não sei, mas... Enfim, fica frio. E quando tá quente, tá quente. Sim, de né? Temperança... Bastante indecisa na redação do Fuxico. Pronto. Dei três tapas nela, agora ela fica sossegada. A gente volta.